Eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo detalhe por detalhe Minha vida, meu falar, tudo está a contemplar E se importa detalhe por detalhe Quando estou a conversar, Ele está a me excitar E me ouvindo detalhe por detalhe Se o que falo é sim ou não Se é fiel, meu coração E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu ar, no meu falar No meu proceder Ele tem meu coração E ressulta a oração E se importa detalhe por detalhe Criança tem detalhe Adolescente tem detalhe Jovem, adultos, todos nós temos detalhe Jesus trabalhando Quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhe por detalhe Se é troco ou tentação Ele aflige o coração E se importa detalhe por detalhe Meu irmão não vá pensar Que Jesus não está E vem do detalhe por detalhe Mesmo sem você falar Ele está a lhe sondar E se importa detalhe por detalhe E se importa detalhe Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu ar, no meu falar No meu proceder Ele tem meu coração E ressulta a oração E se importa detalhe E se importa detalhe Por detalhe Que Deus adianta